Conselho da fé, se valorize. Se você não se der valor, ninguém vai te valorizar. Você tem o valor que você se dá primeiramente, aos teus próprios olhos. E se ninguém te der valor, saiba que pra Deus você tem valor. Então olhe pra você e veja Deus em você. Você foi criada em imagem e semelhança de Deus. Um pouco menor que os anjos. Então além de você se parecer com Deus, você tem um poder dentro de você. Chamado fé. Se dê valor.